bora para o bora avançar agora a gente tem pouca missão né só tem o o é a gente só tá com a missão do das cordas isso jogo de terror é do nada um barulho do medo da flor ainda floresta fazer uma mini festinha para os anos 1º de maio 1º de maio exatamente tá tem umas coisas aqui para baixo será que vale a pena eu me jogar eu vou pular a música ok corda pegamos o primeiro pedaço de corda pedi mais quatro aí eu vou morrer sem ar nossa não acaba muito rápido o ar ok dá pra destruir daqui de longe olha a corda ocupa outro espaço que roubo corre nada no caso né faltou uma musiquinha agora eu tô sentindo falta de música parece sei lá jogar skyrim às vezes nem que às vezes cai e não tem música é só você e o preço e o e o cavalo ou você e você está da parar cantos acesso para sor que arxin nossa quase faleci usa cura usa cura é pra cá não acredito tem uns olhinhos aqui não tô gostando disso oi pera como é que eu faço isso eu teria que ter dois personagens é não dá pra fazer isso aqui agora ai caramba saudade das flechas já cristal de vida tá isso daí do cristal de vida é exatamente igual no ore né que a gente quebra uns negocinho de uns negocinho verde que ele cura a vida a música quando ela toca a música bom mas parece que é aleatório né que toca as músicas não tem exatamente um momento específico nossa se eu morresse com esse bicho do lado do save eu ia ficar tão bolado ai morre morre mano pior que eu simplesmente sair correndo não sei se eu tô indo no caminho certo mas eu acho que sim tá eu tenho quase certeza que eu não alcanço não vou nem tentar tá mano eu odeio essa gosma viu fica soltando várias gosminha antiga virane pera eu já fui pra outro lugar eu não terminei de pegar as cordas eu tenho quase certeza que eu esqueci alguma coisa faltou um monte de corda ruínas de virane tá depois eu leio essas descrições né eu precisava começar a ler a descrição dos outros lugares que eu já passei tá tem uma entrada aqui onde quiser que vai dar ok mais uma corda é é ok já temos as quatro cordas deixa eu voltar eu fui ali pra cima eu simplesmente desse eu acho que simplesmente desse né não lembro desse canto aqui tá aqui pra esquerda olha os bichos passando no meio da floresta acho que não vai ter nada aqui agora perigo queda letal não há passagem ok não tem realmente a gente não consegue chegar ali do outro lado tá vamos ver o que vai acontecer agora me dê outro objetivo cara o que você veio fazer aqui já achou algum material sim encontrei já encontrei todos os materiais o que é sério isso pra falar bem a verdade eu nem achava que você ia conseguir como assim ainda bem que eu tava certo errado certo essas cordas são ótimas elas vão dar uma boa segunda segurada nas velas do dirigível vou pedir pro Drett me ajudar a amarrar os nós pra deixar bem firme obrigado mesmo pela ajuda uma mãozinha bem que viria calhar pra juntar mais alguns materiais a tarefa não vai ser fácil mas já deu pra ver que eu posso contar com você o que me diz pode contar comigo maravilha no plantão de viga existem geysers com líquido bem estável tocar nesse líquido é perigosíssimo então vou te dar eu pulei no lino a gente vai precisar desse líquido pra dar partida nas hélices antes de desarpar entendi vou tomar cuidado obrigado pela ajuda não esquece de lacrar bem os frascos frasco vazio ok a gente já sabe onde que é esse pantano aí agora é só a gente ir a gente pode comprar coisa aqui flecha pedra de amolar aumento dano e balestra avançado eu tô com 100 cadê é aqui a moça me dá o me dá mochila pronto mochila agora a gente tem ok mochila aumentou dois espaços eu achei que ia aumentar um só não sei se teve alguma coisa que dá que aumentou né ó outra missão tô pronto pra treinar mais ótimo você tem a atitude certa pra ser explorador você conseguiu e provou que é forte essa espada de laureano que você tem aí ajuda muito a próxima parte do seu treino vai ser com um inimigo astuto que chega a dar nos nervos no caso os morcegos da praga posso pro nosso azar essas criaturinhas se proliferam que é uma desgraça não é todo mundo que sabe lidar com elas por isso parte do seu treino vai ser eliminar morcegos da praga e aí acho que dá conta acho que sim ótimo minha sugestão é levar bastante flecha pra sua balestra vão ser bem úteis na hora de lutar contra eles toma toma isso aqui deve te ajudar a praticar com a mira a mira com a balestra lembre-se é sempre bom abrir distância antes de atacar ó valeu me deu flechas eu tava sem o cara me deu flechas de grátis ah isso que essas raízes voltam ó essas caixinhas podiam voltar também né pra eu juntar minhas flechas flechas tá o que a gente tinha que pegar aqui mesmo era uma um líquido um líquido de alguma coisa cadê frascos mágicos três obtidos eu não tenho nenhum ih tem cara de boss aqui óbvio né que isso a flecha do cara faz curva vai ficar fugindo ai acertei nossa tirei muita vida agora beleza ai olha essa flecha meu deus faz sentido faz sentido nenhum ok foi o primeiro ai boa e agora e agora o boys e eu nem salvei o jogo não tenho nem roupa pra isso eu não tenho eu não tenho errei meu deus o cara correndo muito e aí e aí e aí é fantástico sim é muito bom ele é muito bonito olha dá pra dar dois sit ataca e ataca pra baixo se eu conseguir acertar né o bicho perto oh oh não para de fugir esse bicho meu deus ai não deu tempo de subir vou falecer um de vida ele também tá com um de vida nossa mas foi quase brasão de prata um brasão de prata antigo eu devo abrir a porta desse lugar mano ainda bem que a gente recuperou a vida jogar hard sim e como não tem checkpoint né o jogo só o checkpoint é o seu save se você salvou ali você vai ter o checkpoint ali se não não o jogo tá mais difícil do que eu imaginava ai ai quase nossa agora esses bichos viraram um mob comum não gostei nada disso mano pântano pântano de viga uma das regiões mais extremas e desertas de azur foi aqui que os corines de outrora vieram e detiveram a praga é impossível encontrar ruínas e artefatos perdidos nas cavernas e trilhas do território tá e tem esse aqui né floresta de zindra conhecida pela neblina densa e clima chuvoso muitas cavernas foram descobertas nesses bosques repletos de vegetação exótica e incontáveis perigos altar dos exploradores conhecida pela neblina densa e chuvoso ué é a mesma descrição é a mesma descrição ah ah esses azulzinhos ok estábulo abandonado que servia de ponto tá cataratas de velhora é cataratas jorrantes que marcam os limites da floresta de leary a região é riquíssima em recursos naturais e abrange diversos ecossistemas representando um dos pontos de conexão mais importantes do sul de azur ok então esses cristais maiores aí servem de teleporte bom saber bom saber tá deixa eu fazer uma uma comida aqui vamos ver se vai dar certo espero que sim bolsa cheia tá eu tá aí a gente faz um bolinho de irde restaura dois pontos de vida eu preciso ver o que que vale a pena a gente fazer o que que não vale a pena fazer porque não sei as vezes não parece muito bom algumas comidas né tipo isso daí que cura dois poderia ter feito algum que curasse três talvez não sei ó olha no teclado de mouse é interessante hein ó a gente mira obviamente com o mouse né tá eu vou terminar de olhar aqui pra esquerda depois qualquer coisa eu teleporto só vou vamos ver se tem algum tesouro aqui no caminho se eu não tiver eu volto e uso o teleporte nossa o cara foi surrado agora este selo aqui parece mais recente aguenta só mais um pouquinho Adara é daqui a gente não vai conseguir subir daqui a gente consegue subir tá alguma coisa tem eu vou ali pra cima primeiro opa bolsa cheia vou usar esse negócio aqui ok ainda tem esse negócio de inventário mano que rolê é bom e ruim ao mesmo tempo né nossa os pulos que eu vou ter que dar dar seus pulos ok jogo salvo não tá funcionando ai eu achei o lugar agora é só puxar a alavanca pra encher o reservatório ai é lógico né que vai parecer bicho ok foi um já ficou não encontrou um só nossa a gente vai ter que encontrar nossa a gente vai ter que encontrar os outros agora tá tudo nesse lugar a gente realmente não podia teleportar ok agora eu sei pra que que servem essas esses cristais aqui ué não tá tendo luz aqui ó aqui não alcança oh meu deus céu chove ah calma será que daqui serve tipo de espelho serve acho que eu tenho que deixar mais ou menos aqui assim ok nossa senhora tinha um bicho na água ainda morcegos dois morcegos não aparece mais morcego para não vai tirar essa flecha não mas como é que o bicho ele consegue atacar eu atacando ele ali um monte e o bicho consegue me atacar ainda ok mais um frasco para eu achar ainda oh caramba mano do nada o bicho brota velho volta aqui para de correr mas que raiva é bom que ele dropa um dinheiro né uma coisa razoavelmente boa tá obviamente aqui direto eu não consigo nossa vai toda hora esse bicho vai ficar aparecendo eu vou embora eu acho que era uma cutscene tá a gente que anda a Dara achamos Grick Grick é você mesmo ai meu Deus achou irmã tipo de muito tempo mentira não foi tanto tempo né missão cumprida oráculo perdido meu lume já estava quase sumindo sem você graças a luz você está bem o que você está fazendo aqui a Dara eu segui os sinais que você deixou e até nos meus sonhos você apareceu me diz era você os oráculos te ensinaram a fazer isso acertou meu lumezinho vou te mostrar tudo o que eu aprendi com eles eu estava tentando te encontrar não foi nada fácil chegar aqui mas sabia que você estava perto estou sentindo a luz do Raydel ele está procurando a gente o Raydel você teve alguma notícia dele não eu queria avisar que a gente está bem mas ainda não consigo controlar minhas visões a gente precisa a gente precisa ir atrás dele você que consegue falar com ele não sei vou continuar tentando mas primeiro a gente precisa dar um jeito de sair daqui ok agora a gente pode nossa senhora e lá vamos nós controlar os dois ao mesmo tempo como é que eu vou fazer isso salvar a gente precisa de uma parece que esse dispositivo precisa de um certo objeto para abrir o portão uma alavanca a gente não tem ou seja a gente vai ter que ir para a direita ela pode subir ali naquela parte de cima eu acho ou não bom ela consegue ir para mais lugares do que a gente poderia ir o que tem aqui debaixo da água mano ela tem muito mais tempo debaixo da água bom bom saber bom saber bom ok a gente vai ter que ir lá para a direita mesmo eu preciso achar mais um negócio do desses frascos nossa agora não dá nem graça caramba não dá nem graça já vou e levo o dano ué ah calma ok nossa que susto ia falar ué sumiu meus itens nossa eu não sei se é para cá mesmo que eu tenho que vir se não é ah calma lá era lá embaixo era lá embaixo lá embaixo tinha um caminho que só ela podia passar só um né poderia passar aqui aí eu posso trazer de volta né salva meu deus mas a gente explodiu os bicho e cada um tem o seu próprio inventário nossa mas aí o negócio é complexo mesmo nossa muito complexo caramba tem que deixar um item de cura com ela também né que se não pode morrer tá eu não sei se ela é a melhor escolha para eu trazer para cá ok deu certo tem um anel ali Bracelete Arcano esse Bracelete ajuda a concentrar mana para desferir um ataque carregado técnica nova agora você pode segurar o X para desferir um poderoso ataque carregado ah eu acho mais interessante tá e o último negócio tá aqui eu consigo trazer o outro também né não vou deixar ele aqui ok é um ou outro não dá para levar os dois não alguém tem que ficar segurando aqui mesmo primeira aventura solo da menina meu Deus céu coloca aí reservatório especial eu não tenho reservatório especial tá com o garoto eu vou ter que vir com a com oxa tá difícil hein é com ele que eu tenho que ir então mas a gente pegou o Bracelete pelo menos pronto temos os três beleza tranquilo por enquanto tá tranquilo tá e para esse lado aqui que eu não cheguei a vir nenhuma vez boa ok eu acho que eu consigo trazer os dois então né solta não dá para trazer os dois é um ou outro mas aparentemente é a menina que vai passar ali mesmo que esse flutuação dela aí que ajuda ela a chegar fica aí então boa sorte para mim a gente mal se encontrou a gente mal se encontrou e já vai separar não tem que estar os dois mesmo como é que faz ok isso mesmo é O primeiro combate. Mais um, é um boss. Tás vivo? Tô vivo. Por pouco tempo, né? Ah, eu consigo atacar, tá. Ok, não pode morrer nenhum dos dois. Um morreu, game over. Isso vai ser complexo. Isso vai ser difícil. Ah, meu Deus. Será que... Ah, eu tenho que subir. Ah, meu Deus. Ah, eu tenho que subir. É, só mais um pouquinho. Foi. Melhor equipe. Ah lá, caiu os itens no espinho. Perdi um monte de dinheiro. Um monte, né? Cinco, mas eu perdi mesmo assim. Ela atacou um de vida. Ela quase que morreu. E eu que... E o outro que não. Ué, calma. Mano, eu tô ouvindo uma mais. Eu não preciso... Ué. Tá. Tinha um a mais aqui, né? Um desses negócios de frasco. Eu peguei ali... Não sei. Brasão de bronze. Tem uma cara de ser bem antigo e deve abrir o portão da saída do pântano. Nossa, mas aí é um rolê, hein? E agora a gente encaixa aqui a pedra. Que tá com o garoto. Confirma a saída? Confirma a saída. Tem que segurar? Tem que segurar. Ok. Uma dungeon concluída. Essa dungeon foi longinha, hein? Cataratas de velhora. Ok. E é obviamente que a gente não ia achar esse lugar aqui, né? Porque aqui é a saída. Oi. Nossa, que susto. Não chega em mim de fininho desse jeito. Não tá vendo que eu tô ocupado? Você vai se machucar. Se afaste. Desculpa, não era pra te assustar. Já quem é você? Pode me dizer o seu nome? Ah, é Farvin. Você não devia ficar zanzando por aqui. Azul já não é mais o que era. O que você tá fazendo? Você parece bem ocupado mesmo. Tá fazendo o quê? O que te parece, hein? Nossa. Tô tentando construir um forte. Ué. Aqueles Zulagres vão pensar duas vezes antes de tentarem entrar aqui. e tá fazendo uma caverna, né? Agora se me dá licença, tenho muita coisa pra fazer. De onde você veio? Ah, que tanto de pergunta é essa, rapaz? Pois é, ele tá fazendo interrogatório com o cara. Não importa mais. É como meu amigo Gensi sempre diz. O passado deve ser esquecido para dar voz aos ventos. Tá, você precisa de ajuda? Agora não. Logo, logo, meu amigo chega pra me ajudar. Obrigado. Ok, então vambora. Tá, equilibrá-los. Eu tenho que deixar a escada um pouquinho mais pra cima, né? Porque se não, depois eu não consigo subir. Por que que eu tava conseguindo dar salto duplo com ela e agora eu não tô mais? Só esse garoto aqui, né? Que consegue fazer essa... A bruxaria de fazer ela dar salto duplo também. Meu Deus. Eu fiz a outra se tacar. Nossa, isso vai dar muito ruim, mano. Isso vai dar muito ruim. Controlar dois personagens ao mesmo tempo num único controle não é dessas coisas mais fáceis. O que eu perdoe? Euero de seuskeres respiratórios. — Oi, o que foi? Eu tenho que comprar um sniper cara no meu carro. Agora quero ver sua carne. Ah, é isso. Euo, eu nem deem. tá eu acho que ela que consegue chegar ali né ok bastante flash em ai tem tempo mas é muito burro né o bicho ficou preso debaixo do da roda tá tem alguma coisa lá pra cima também e aqui pra direita não sei se tem muita coisa na verdade ai caramba eu não acredito ok seleciona a moça desce manda seu irmão lá pra frente e pega o baú tá aqui é só o baú mesmo bule de ouro bule dedicado com acabamento típico de Kinara deve valer bastante ok item valioso pra vendas né imagino nossa quase que ela caiu e lá pra baixo mas pior que né ela consegue andar atacando enquanto o outro não a gente para pra atacar o inimigo ai e a outra continua andando ok aqui é a saída deve ter alguma coisa ali pra baixo vamos descer com os dois mais uma flor de azul e aqui tem o vendedor hum quem é você você deve estar atrás de uns artigos peculiares né o que mais alguém iria querer aqui faz muito tempo que tá todo destruído eu e meu pássaro andamos com muita sorte esses dias eu posso te mostrar os objetos legais que a gente encontrou por aqui ok vamos ver só pelo de alta qualidade código dos courines código arcaico que permite decifrar transcrições milenares dos courines que no caso seria aqueles hum eu vou comprar aqueles símbolos né imagino dois palitos to vendo que o morno não é seu forte pera ele fez uma piada eu nem li a piada ai caramba tá o outro negócio eu tenho que vender com ela né eu vou ter que entregar lá vamos nós vou ter que chegar ali pegar o item e voltar ai eu consigo ok isso explica muita coisa olha lá tem cara de valer bastante eu acho que é pra vender só né eu vou vender vale as 70 mano os outros não valem tudo isso tá eu vou deixar ela com esses com essas flores azuis a gente deixa ela ocupando espaço eu já tô cheio dessa plantinha vermelha tem alguma coisa ali não tem parece só impressão minha eu tô ficando maluco enfim enfim né o cara ignora nem arrisca aí né confirmar a saída sim ok eu acho que se aparecer esse negócio aí de confirmar a saída a gente não tem como voltar né ah olha só onde que a gente veio parar beleza muito confuso muito confuso os botões olha o noob nossa até assustei aqui acho que eu nunca te vi aqui antes você é nova no acampamento sou sim meu nome é Dara e o seu o meu é Lin hum tá a maior alcazarra lá fora e não me deixaram sair daqui pra participar você sabe o que tá acontecendo acho que os exploradores voltaram eu ouvi até o bosco do Darian tá o que você tá lendo eu vi que você tem um livro aí qual é é sobre os urlags eu achei um monte de livros na estante do porão os estudos dos do Aldalar são meu favorito ele colecionava sementes que nem eu é por que você tá aqui a Irene disse que eu prefiro ficar de tá eu já li isso aqui já né tá vambora o tamanho é um lobo isso uma raposa a gente não conseguiu crime primevo o templo estava vazio meu medo é os urlags estarem destruindo os cribs e espalhando a praga cada vez mais hum não dá pra gente ir embora de azor sem antes conseguir sem antes conseguir um crime primevo a gente sabe como eles são vitais e o nosso tempo está acabando meu Deus tô cagadindo muito eu sei mas pelo menos a gente já garantiu o silo da águia ele deve abrir um dos templos aqui perto e algum deles deve ter um crime primevo maravilha mas a gente ainda precisa tomar cuidado as terras sofrem quando um templo perde o crime primevo meu Deus esse nome tá difícil região vai ficar infestada pela praga e não tenho a menor dúvida de que isso vai atrair urlags eu vou junto Darian carregar esse selo da águia deve deixar a viagem pros templos mais perigosa eu sei zack mas o dret tá machucado e o dirigível tá quase pronto não podemos colocar o lume de todo mundo em jogo desse jeito tá lume seria a vida talvez os urlags estão chegando cada vez mais perto é melhor você ficar pra proteger o acupamento se eles aparecerem fora que eu e o Thoron e a Mirella conhecemos bem as estradas a gente volta antes do sol se pôr acho que eu nunca te vi aqui antes eu vim com meu irmão Greek é irmão do rapaz das montanhas bem que eu imaginei ele falou que estava atrás de você que bom que vocês estão juntos de novo nem acredito que vocês se viraram lá fora sozinhos eu sou o zack esse lugar aqui é um ponto seguro no meio de tanto perigo foi bom vocês virem pra cá tá e deixa eu conversar com você os exploradores estão aqui mas precisam partir logo eles podem falar com você do treinamento deles eu acabei com os morcegos maravilha pelo jeito nenhum problema encarar a corja de prata só isso já prova que você está quase pronto para ser explorador você ainda precisa aprender muita coisa eu vou te ensinar uma técnica nova qual técnica? curioso curioso ah tá aqui pra cima perfeito cima x legal um bosco são enormes igual o radio falou é melhor fazer silêncio não quero acordar ele não é não sei se seria uma boa ideia o bicho é mó gigante que medo é melhor porque não é você não é o bicho é móc Transcrição e Legendas Pedro Negri